Salve família, tô aqui com meus colegas jogando CS E dessa vez, gente, uma brincadeira é Corrido da Morte Eita! Tipo, a intenção é a gente derrubar o CT, tá ligado? Eita, corre, corre Nós ficamos aqui meio que guiando as armadilhas Enquanto os CTs ficam lá fora, entendeu? Então, vamos lá, gente, bora derrubar o CT, tá ligado? Eita, já foi um Um já foi O próximo dele já cai também Eita, último é o Manga Bora, Manga E já foi mais um Bora, bora, bora Eu sei, eu tô esperando não passar Aí, um já foi Ative sem querer Eita, corre Já foi mais um Death Row Roda, roda Eita Já vou me preparando aqui Lá vem ele Qual foi desse trovão aí? Ah, esse aí eu não sei como é Agora eu venho aqui Correndo contra o tempo Já fui um aqui Toma, distraído Double kill É, tu cara bugou aí, mano Pronto, tenho que derrubar 3 CT, gente Os caras bugou Eita, corre E morreu E morreu Malu que é brabo Onde que eu fui desse cara Da foto, hein, mano? Eita Esse aqui quebra Ô, louco Esse é o brabo Nossa, o cara vai passar, mano O Manga vai passar Cacete Nem conhecia Esse aqui Nossa, mano Palmas pro Manga Cê é doido E agora? Tem um parkourzinho aqui, né? Pra usar um das galáxias Esse aqui é bem lascado, mano Esse é o que lasca o cara, velho Cê é doido O que ele tá fazendo? Eita Nossa Eita, lá vai Ô, louco Corre, negada Nossa, mano Olha a merda, ó Olha pra cá Calma, tá? Agora sou eu Um Alguém sem isso Fui trollado Ah, tá boquinho Eita Ah, mano Muito troll Nossa, acho que tem um ali Tá bugado E agora, meu brother? Pode levar o lixo Nossa, só os monstros, ó Mano, como é que pega isso Todo mundo ao mesmo tempo, velho? Eita Meu Deus Consegui Meu Deus Como é que pensa Aí, eu amei Derrubei Derrubei o manga Já tenho um crédito Você é maluco Sou profisso aqui, maluco Ó, ó Menos um Menos dois Isso aqui é pró, maluco Meu Deus Tá sem graça comigo, né? Comigo é sem graça Ah, não, mano Tá tão divertido, velho Se divirtam Eita Vai pro inferno Eita Mano, não Manga é muito rápido Oh, eu fiquei com pena, velho Aham, viu Já te derrubo o seu corno Ah, esse aqui eu fico bugado Não sei usar esse aqui, não Eu me perco Porque a fonte é muito grande Esse aqui eu também não lembro como é, não Aí, se ele tentar passar, eu vou apertar Toma, coisa Sou invencível, cara Sou invencível, cara Quem é manga na frente da minha tangerina? Corre, corre Eita, pega Eita Olha, olha Derrubi Vai Corre Era pra ativar de novo esse bagulho pra trolar você Ah Pega lá Pega lá Não, olha pra baixo Esse é muito tranquilo, velho Ah, isso é muito... Isso é insuportável, você Cara, chato Aí aqui você pega e perde, é mais fácil Eita Oxi Aqui tem que ter ninguém De novo De novo sem pulso Vai você primeiro Valeu Ai meu Deus do céu Tem que esperar parar, velho Eita Pronto Eita Ele caiu Sai Pronto Ai meu Deus Eu só tô passando por causa do outro Eita O que que eu tô fazendo aí Só tô passando por causa da frente Fodiu Eu tô lagado, mano Nem dá Ai eu sou foda Ai eu derrubo o manga bem antes Eu derrubo o manga antes Partiu o manga Eita Nossa que troll Agora Ah que pena Agora corre, nego Pena pra quem tem Ele pega Logadão Fala que esconderijo É o tal do Match Match É mesmo Gente Pra quem não lembrava O manga é programador Então tipo Ele pode fazer o all Que ele quiser E o hack É em bot É brabo Onde ele tá Passar o corredor Aqui na frente Corre Negada Eita Errou Ele bota a carinha De gaiato Oi E nós se foi É parceiro Só eu mesmo Sou brabo É que eu sou brabo Olha Isso passa Ah Derrubou os dois Ah não Ele passou Passa aí Passa aí Passa aí agora Passa aí agora Gira 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 Corre Ah tá Entendi Entendi Puxou o hacker Com ele Eu sou monstro Parceiro Que o próximo Vai morrer Vem na fé O outro quase cai Aí caiu Qual é I love you Passa Cor não Tchau manga Tá bom Passa aí vocês Uh Agora eu tô lascado Passar o dois Ah não Eita Eita E calma Eita Não dá meu manga Muito rápido Pronto Agora lascou Sei lá que esse aqui Fá Vou ativar Tô lascado Eita 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 Agora lascou Cadê aqueles hacks de atravessar a parede agora Eita Dessas eu perdi Gente E agora Eita Pega Peraí 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 Ah filha da mãe Ou as que ela tava brigando Sei lá O mano é filha da mãe Véio Cara Peraí O que você tá fazendo aí Véio Eu tô seguindo pra partir Acabar Ah oi Aonde? É, dá muito Tá, perdi uma vez, acontece Tchau Oxi, voltou o ataque Oi, amiguinho Ah não, eu vou ser uma peste O cara consegue voltar o coisa de costas Ah, eu não gostei, não é feio Gira, gira, gira Roda, ah, roda Ah, eu vou ser uma peste, não dá Olha o negócio embaixo de você, ó É Corno Que burro, dá zero pra ele Imortal Já? Agora você se lascou Lá vamos lá